Então, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos assistindo. Boa tarde. Estamos aqui para conversar com uma figura muito interessante, que em seguida vai ser apresentada. Esse projeto aqui está começando agora, essa parceria da revista Parênteses com a TV Cubo. A gente tem feito já muitas entrevistas, que são sempre editadas na forma de textos, e a gente está pensando em fazer daqui por diante textos, mas também vídeos e áudios. Então, a nossa primeira escolha recaiu sobre esse sujeito que vai aparecer agora, que é o Claudinho Pereira. Antes de falar do Claudinho, quero dizer que estão comigo aqui a Cláudia Laitano, e está também o Carlos Caramês nos acompanhando como produtor, jornalista, interessado nas coisas também da ideia, da cultura e da arte. Eu vou apresentar o Claudinho Pereira da seguinte maneira, a melhor maneira para apresentar o Claudinho Pereira, do meu ponto de vista, é a seguinte, o Claudinho Pereira já me deu várias dicas de leitura, e não é brincadeira isso que estou dizendo. Eu tenho mais duas quantidades. A que eu mais me lembro é o Claudinho me dizendo assim, tu tem que ler um defeito de cor da... Não é o nome dela? Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves. É. E eu fui ler e realmente o Claudinho tinha toda a razão mais dessa vez. Mas eu estou brincando aqui, falando uma coisa séria, porque o Claudinho é um cara muito conhecido por outras coisas. Ele foi DJ, é um cara que está no centro da vida cultural, especialmente da música, mas também do cinema e das coisas de televisão aqui no Rio Grande do Sul há bastante tempo. E é essa figura bem-humorada que nós já estamos vendo aí. Então, Claudinho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar a nossa conversa aqui. Obrigado. Depois dessa apresentação, confundo... Aquele tempo lá, aquele tempo que tu era jovem ainda e dançava nas boates, ou tu botava o povo para dançar? Eu tive um grupo de dança, os brasas tocavam e nós dançávamos. Era eu, o Leandro, duas meninas, a Rosa e a outra que eu não me lembro o nome. E nós ganhamos dois campeonatos na Argentina e um no Uruguai de dança. Então, e chamavam, quando a gente ia se apresentar com os clins, chamavam Los Beatles Brasileños. Que beleza, mas o que vocês dançavam? Rock and Roll? Não, Bossa Nova, Halligalli, Twist, era isso. Tchá-tchá-tchá? É. Tchá-tchá-tchá. Não, não, tchá-tchá-tchá, não. Era só essas três. A Bossa Nova... Os brazos? Os brazos, é. O legal do Claudinho é que ele começou muito cedo, né? Tu era a Fihario, hein? 14 anos. Toda a evolução dos anos 60 ali, tu começou desde o musical, né? Foi o meio que eu arranjei. Eu era filho de uma empregada que veio de Santa Catarina, com 18 anos. Ficou grávida na festa do divino de um sujeito que ele dizia que era marinheiro. E eu tentei procurar na marinha, nunca achei. E dizia que era carioca, também não era. Os marinheiros daquela época vinham todos de Pernambuco. E tentei achar spa e nunca achei, né? E aí um casal de metodistas alemães, que era Esther, Kesch e Viana, e ele, Antônio e Inácio Viana, me criaram, junto com a mãe. A mãe era empregada deles. E a mãe ia me botar na... Não, a mãe ia me botar na roda dos dejeitados. Aquela roda que tinha na Redenção, que hoje tem outro nome. Na Redenção, na Santa Casa. Que hoje tem outro nome. Hoje tem outro nome. Que botava ali, fechava, a celeirinha abriu lá e tirava a criança e levava para os asilos. Sabe quem é? Como é o nome daquela rua ali, perto da 24? Luciana de Abreu. Era, teve na roda dos dejeitados. Ela foi criada também por um aportado. A turma é boa. A turma era boa. Aí o casal não deixou. Não deixa, tu trabalha com a gente, tu mora aqui e a gente cria ele. E eu fui criado por esse cara. No meio de Rui Ramos, que foi um dos maiores tribunos que teve. Da Zayda Jarros e o DG Noro Jarros. Que eram todos amigos da Igreja Metodista Central. Ficava ali na Praça General Zório. Antiga Praça do Portão. Ali que ficava. Então eu fui criado ali. Fiz profissão de fé ali e casei naquela igreja. Só isso. E os Jarros eram do Jornal do Comércio? Donos do Jornal do Comércio. Eles almoçavam todos. Saíam da igreja, almoçavam. E eu ficava todo exibido. Porque eles sempre elogiavam muito a minha mãe por seus dotes culinários. Então, e eu era guri, passava a mão na minha cabeça. Mas eu me criei com essas pessoas. Claudinho, eu queria te perguntar essa coisa sobre pai. Como é que foi isso? Quando é que tu te deu conta que isso era uma questão? Isso foi desde sempre? Não, não. Aos 17, 18 anos. Eu acho que depois de casado. Porque a Preta até me ajudou. Eu comecei a me interessar para saber quem era o meu pai. Porque eu tinha um lado da família e não tinha o outro. Eu queria saber quem era o meu pai. Daí procurei na Marinha Mercante, na Marinha de Guerra, na Marinha não sei o quê. Eu acho que eu dei um 7-1 para ela. E aí eu virei filho da Macega. Mas isso foi um problema para ti? Foi uma questão? Foi travante? Não, não. O problema não foi. Mas aí acontece o seguinte. Quando a Preta ficou grávida, a família se reuniu, me deu dinheiro para mim ir para o apartamento do Paulo Largos. Que era o fotógrafo da Bossa Nova, no Rio de Janeiro. Era Paulo Largos. Vai para o apartamento do Paulo, nós te damos dinheiro, tu estuda, fica morando no Rio. Porque esse filho vai acabar com a tua vida, não sei o quê. Tu está conversando, não sei o quê. E eu não fui. A Preta jogou, olha, vai, não sei o quê. E eu não fui. Que data tu tinha nesse teu primeiro filho? Eu acho que eu casei com... A Preta tinha 14 quando eu conheci. Eu devia ter 17 ou 18 quando eu casei com ela. Claudinho, me conta uma coisa aqui. Lembra da Porto Alegre, da tua infância e da tua adolescência? Que cidade era aquela? Que anos é isso? Anos 50? É, não, anos 60. Anos 60 que eu fui para o... Eu teve um encoraçado, um botiquinho e todas essas casas. Não, não, mas antes disso, antes de tu entrar na profissão, como é que era a vida? Que cidade era essa? Sabe como é que era a minha vida? Sabe como é que era a vida? Estudava no Bonfim. Eu morava no Bonfim. Eu nasci no Bonfim. Na Santa Casa, mas foi para o Bonfim. E as minhas férias, eu passava no morro, na Rua Erechim. Então, eu tinha a Maloqueiragem e os Granfinos. Eu vivi sempre na vida disso. Qual é o morro, Claudinho? A Rua Erechim, lá em Teresópolis, no Noai. Tá, mas e o centro, Claudinho? O que era o centro para ti? O centro era uma maravilha. Eu adorava o centro. Adorava ir também na Praça da Alfândica. Aquelas todas, a gente saía, turminha, para ir ao cinema central. Olha o cinema da central, que ficava lá na Praça da Alfândica. Essa foi a minha vida. E aí, o que que rola? Como é que você começa a trabalhar? Começou a trabalhar muito cedo, né? 14 anos. Como é que rola esse primeiro emprego? Bom, aconteceu o seguinte. Para mim, de me destacar entre os meus ali, que era tudo filho de riquinho, de classe média alta, eu comecei, eu tinha muito disco, essa família tinha muito disco, eu comecei a selecionar e o meu padrinho foi gerente da Eletro Mercantil Limitada, que ficava na Rua da Praia com a Marechal Floriano. E ali tinha uma loja de disco. Então, ele sempre me dava os discos. E eu dançava no Xerame também, na Confeitaria Xerame, na Rua da Praia. Nós se exibíamos dançando ali para as gurias, nas caminhadas da Rua da Praia. E a gente dançava na frente do Xerame. E a primeira vez que veio o disco dos Beatles, eu cheguei e disse assim, pô, os caras botaram um disco clássico aí na vitrina. E disse, não é clássico, é clássico, sim, tá todo mundo de cabelo grande. Você lembra que quem só usava cabelo grande eram os músicos clássicos. Eram o Beethoven e os Beatles. Aí eu ouvi aquilo enlouquecido e noite já estava tocando na casa noturna, foi uma loucura e foi assim, a minha vida sempre foi essas coisas. Claudinho, eu quero voltar um pouquinho ainda aí nessa época da tua formação aí. Olha, eu sou geminiano, não tenho edição, a coisa vai, tu sabe como é que é. Vai, vai, vai. E nós vamos depois selecionar só os piores momentos. Essa edição vai ser ao contrário. E me fala uma coisa, Claudinho, tu é uma figura de referência também nesse debate sobre negritude, condição negra e tal, muito antes disso se tornar um tema diário. Todos os temas negros... Como é que foi a tua percepção disso? Tu te lembra em algum momento, assim, na infância? Eu sou filho de mãe negra com pai branco. E a minha mãe casou com o chefe, o perdilhante Lima Goulart, chefe dos estivadores do portuário. E era membro do Partido Comunista. Eu me lembro da minha mãe quando deu, rasgando toda aquela revista, aqueles troços, tudo. E a minha irmã que nasceu dele, como ele era negro, era negra. Eu ia entrar no Erechim, que era o clube lá em Teresópolis. Eu entrava, daí olhava, a minha irmã estava na porta barrada. Eu digo, a minha irmã, não sei quem, daí já tinha os amigos, daí já fechava o pau da portaria ali. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas e contigo isso alguma vez assim? Não, não. Porque aí é que eu te digo. Até o Marcinho disse que podia ser rejeitado. O que eu fiz? Eu peguei aqueles discos e comecei a botar o som nas garagens. Porque ninguém queria ficar no som, todo mundo queria namorar. Então eu levava os discos e fazia a música. Eu comecei nas garagens do Bonfim. Fazendo as caras, tirava o carro e eram as reuniões de garagem, as reuniões da garagem. Eu levava a caixa, os toca-discos, tudo, e tocava ali. Aí eu comecei a ser aceito. Chama o Claudinho, chama o Claudinho. Sabe como é? Comecei a ser aceito para a turma e comecei a ficar amigo de uma turma que me rejeitaria. Claro, total. Mas nunca ninguém te rejeitou, nunca ninguém te tratou mal assim. Sabe como é que está no meu registro de nascimento? Pardo, eu sou cor de envelope. Pardo é cor de envelope. E agora os caras querem botar afro-pardo. Para não se tratar de como, por amor de Deus, para. Já deixa pardo que já é cor de envelope. É isso que está. E olhando hoje isso, o cenário político, ideológico que está hoje, como é que você vê essa sua experiência? Eu estou vendo que as coisas estão cada vez piores, né? Porque está mais ou menos piores. A gente não tinha muito fascista naquela época. Agora a gente tem muito fascista. Esse é a aceitão. Tem muita gente que não sabe. Não tem interpretação de texto. Hoje não existe mais interpretação de texto. O cara lê uma coisa da internet e fala outra. Eu não entendi. Eu digo, tu entendeu aí? Hoje o grande problema hoje é a interpretação de texto. E eu tinha, minha madrinha, ela sempre perguntava. Porque lá tu era obrigado a tu ler os livros depois do almoço de domingo e contar na janta o que estava lendo, apanhar do livro. E aí eu tinha mesada se eu fizesse bem os troços ali, pá, dissesse dos livros que eu estava lendo. E eu comecei a ler a orelha do livro e sabia tudo. Aí ela chegava, eu dizia, não, esse livro trata disso, 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 disso. E o meu madrinho, muito esperto, olhou para mim e disse, tu é bem, sem vergonha, tu está lendo a orelha do livro? Porque o livro não trata disso. No livro saiu o cara que disse, o cara até errou nessa orelha aí, porque o livro diz outra coisa. Aí eu comecei a ler e aí me formou hábito, porque leitura é hábito. Aí eu me formei o hábito da leitura. Já que a gente estava falando desse negócio de como é que a coisa anda hoje, você é uma pessoa de um temperamento super afetuoso e alegre. Nunca ouvi falar de ninguém que brigou contigo. Como é que uma pessoa com esse temperamento convive numa época tão polarizada, que faz com que as pessoas briguem com a família, com amigos antigos que nem sabiam que eram bolsonaristas, enfim. Como é que tu lida com essa época, com um cara de um temperamento tão afetuoso? Mas eu ligo, sabe por quê? Porque tudo é uma grande piada. O diário. A vida não tem sentido. Tudo é uma grande piada. Tu começa a ver a história de que tem. Eu queria achar um cara pior. Eu achei, quando foi presidente do Brasil, eu disse que ele é o pior presidente do Brasil. Aí o cara disse, não, o Jânio. Eu digo, não, o Jânio era inteligente. O Jânio era muito inteligente. O Jânio só pensou que os caras iam levar ele no colo, quando ele disse as forças ocultas, fizeram que nem o Getúlio, e sentaram na cadeira. Só que ele tinha proibido a mini saia, o jogo do bicho, o jogo de cavalo. Tinha botar terninho safari, não podia usar biquíni de duas peças. Quando ele disse assim, as flores ocultam, o povo vai de uma vez. Quer dizer, mandaram ele, ninguém saiu para a rua, porque já estava de saco cheio dele. Então, essas coisas... Mas não chegou a brigar. Não teve nenhum rompimento, assim, amigo, gente da família. Por internet? Não. Não, não. Por essa coisa política de hoje, assim, das pessoas se desentenderem. Mas eles não conhecem o Brasil. O Brasil não tem cidadão, ele tem plateia, que tudo vê e escolhe o bonequinho que mais lhe agrada. O Big Brother é bem a metáfora disso. Deixa eu insistir aqui. Tu circulaste muito tempo em meios, digamos, granfinos, para usar uma palavra antiga. Granfino e os bailes de Neckporto. Sim, mas eu estou falando agora dos granfinos. E a tua posição sempre foi, digamos, assim, libertária. Sempre foi a favor, enfim, da juventude, da experiência, da novidade e tal. Nesse, ao longo do tempo, assim, teve alguma bronca por isso? Algum cara desse mundo, tipo os que te contratavam como discotecário, diziam que tu não devia fazer alguma coisa, que tu devia maneirar em alguma coisa? Não, não. No início, não. Agora, uns anos para cá, a partir dos anos 90, quando a música foi ficando ruim, os caras disseram, não quero que toque isso, não quero que toque aquilo. Claro que eu não ia tocar, porque eu conhecia a festa. Até por gosto musical ou por... Festa de PT, na Nicarágua, capital manágua. Daí todo mundo pula e quer. Do Zico é New York, New York. Daí levanta todo mundo para dançar. É simples a fim. Levanta todo mundo e mais a Cláudia Laitano. Mas é isso, é isso. Fez sucesso muito como discotecário por sacar muito bem o gosto das pessoas, o que elas estavam a fim de ouvir, o que ia levantar a peça e tudo mais. Como é que funciona isso numa época em que virou... O mainstream ficou muito limitado, né? Quer dizer, a gente olha a lista de mais tocadas no rádio hoje de 30 músicas, 29 é sertanejo. Sabe como é que eu fazia? Eu tinha um caderno que eu sabia as músicas dos grandes clientes da casa. Quando ele descia a escada do Encoraçado, podia estar tocando no Alento, quando eu entrava com a música dele. E o cara já dava um grito assim, esse é o Claudinho! Quer dizer, me vendia para mim. Aí a pista toda animava, não sei o quê. Eu tocava Melhorau, Melhorau é Melhorau, não faz mal, no meio da loucura. Quando tinha propaganda Melhorau, eu tocava. Apagava toda a lua da boate, tocava uma valsa. Eu sempre fui diferenciado, por isso que eu fiz novo. Mas, gente, onde é que tu tirou? Dá para fazer isso agora? Dá para fazer isso agora, quer dizer... Não, agora não. Agora o cara vai com set, que nem é ele que faz, que é um DJ que faz. Ele é um artista da Globo, leva um set, faz um set, tocado para lá, para cá, se mexe, só se mexe, faz o que está tocando ali. É assim agora. Um set, quer dizer, para quem não é do ramo, um set é um conjunto, uma lista. Aí os caras me perguntaram assim, Claudinho, por que a música ficou desse jeito? Eu digo, eu vou te dizer uma coisa. Por que a nossa música nunca foi igual à da Bahia? Eu disse, quando ela começou a ficar igual à da Bahia, que eram os tiguris, que botavam 15, 20 mil pessoas por fim de semana, vocês, todo mundo, começaram a gritar. Isso aí não é, não é, como é, não é... Tradição. É, é, é. Tradição, tradição, Marler. Tradição é manter a chama e não idolatrar as cinzas. Isso é do Marler, olha que frase. Tradição é manter a chama e não idolatrar as cinzas. É isso. Ele dizia que aquilo não era tradição. E lembra que era proibido tocar guitarra na Califórnia da canção. Aí o cara pegava o microfone e botava dentro do violão. Isso não é microfone elétrico? Quer dizer, essa é a vida, é tudo uma piada. Tu vai vendo assim, é tudo piada. Eu só dou risada das coisas. Caldinho, a que que tu atribui esse teu espírito, assim, brincalhão e... Tipo, tocar o jingle do Melhoral no meio da boate e tal? Isso era o que eu queria saber na procura do pai, porque na outra família não tinha esse meu jeito. Tá entendendo? Então, é por isso que eu queria saber quem era o outro lado, se tinha um palhaço, um artista, uma coisa assim. Eu queria... Esse pessoal metodista era muito rígido assim? Não, John Wesley, vem de método, né? John Wesley. Isso. É. Não, não. Mas eles não te bloqueavam. Foi a vez que eu estive mais perto de Deus. Te aviso isso. Foi num acampamento, foi num acampamento da Ilha da Conga, da ACM, Associações Cristãs de Moços. Que a gente foi tudo, barracas, meninos, tudo. Então, a gente se reunia e tinha aqueles cantos no pôr do sol e aquela coisa. Aquilo nunca mais eu senti na vida. Senti aquela vez, eu senti, ó. Se eu estive perto de Deus, foi nessa vez agora. Eu queria só perguntar para o Claudinho, ainda dentro desse espírito dos anos 70, porque ele tinha uma relação com o Clube Floresta Aurora, que só era frequentado por negros. e eu pautei essa matéria lá em São Paulo, na revista Veja, e vim porque ninguém acreditou. Desmais no Rio Grande do Sul tem um baile só de negros. Foi o primeiro baile funk, essas coisas? Foi aqui. Exatamente. E isso... Aí me mandaram. Dizem, olha, tu vai lá, a gente não acredita nisso. E eu vim e fiz. Foi onde eu conheci, fiquei amigo mesmo dele. Eu queria que ele falasse um pouquinho, porque naquela época já tinha uma bela de uma divisão. Tinha a Esquina Democrática, que todo mundo se reunia ali na Esquina Democrática, o Roda Praia com a Borges, né? Borges. É, ali que se reunia a turma toda para depois sair para os bailes e tudo. E como eu já trabalhava... Eu era o DJ, eu tive três discos de ouro, então eu era o DJ e disco de ouro da Warner. O André me dando e dizia que eu era o mal necessário. Porque eu esculhambava nas gravadoras, né? Eu entrava, o cara mesmo sabe das histórias das gravadoras. Eu disse, olha, bota, vai lançar isso, não sei o quê. E tinha disco que ele não queria lançar, tem que lançar. Pode o Privet Dancer, que foi o maior disco da Tina Tânia. Os caras estavam esperando se iam lançar no Brasil. Aí eu cheguei lá e disse, escuta isso aqui, Claudinho. Aí eu disse assim, porra, lança amanhã. Outra que ele não queria trancar era o Dance or Shake Tamborim. Dance or Shake Tamborim. Que virou uma fé, não queria lançar. Eu fui lá, até o disco que eles lançaram. Tinha homenagem para mim no disco. E eu sempre fui assim, sempre ia para as gravadoras. Eu trabalhei na Rádio Cidade, quando eu fui para a Rádio Cidade. Mas volta, volta ali para o Floresta Aurora para responder. Ah, é. Tu viu como eu não tenho edição, né? Eu vou... O Floresta Aurora é o seguinte. O Floresta Aurora foi o primeiro, antes da abolição, é um dos clubes mais antigos do Brasil, é o Floresta Aurora. Por que ele é Floresta Aurora? Porque o nome tinha a colônia africana, que ficava ali na redenção e tudo. Eles vinham por ali, subiam a Rua Aurora, que hoje é a Barros Cassal, e ficava no bairro Floresta. Floresta Aurora. Na esquina da Rua e da Floresta, que depois veio a ser a Alberto Bins. É. Então, ali era o Floresta Aurora. Então, ali que dançava o pessoal. Até eu estava... Eu tenho todo o projeto para fazer, que é um documentário chamado Lugar de Negro. Porque em toda a cidade do Rio Grande do Sul, o clube dos ricos era na praça. O clube do Classe Média era um pouquinho retirado. E o Lugar de Negro, que eles diziam, era lá fora. Os clubes dos negros era lá fora. Lá no bairro, lá naquela coisa. Então, eu estou para fazer esse documentário através do Floresta Aurora. Fazia essa tua experiência aqui. Eu ia em tudo que era lugar. Cara, eu ia ver o no piscínio. Todo mundo. Na noite eu saía, fechava a casa. Eu fazia tudo. Eu ia para tudo que era lugar. Eu sempre me dei com todo mundo. Com todo tipo de música. Mas o que eu queria te dizer é uma coisa muito séria. Que quando a gente proibiu os tcheguri lá de tocar, 20 mil, 30 mil pessoas, acabou aquele negócio aqui. Mas quem tinha dinheiro era o sertanejo e os axés. Hoje, aquilo que era jabá em rádio, virou comercial. Hoje o cara chega na rádio e diz, eu quero 30 mil de execução da minha música. MPB, nada tinha essa grana. Quem tinha essa grana era o sertanejo e os axés. Eles começaram a comprar. Hoje, isso aí, tudo que é rádio, virou o jabá, virou comercial. Então, o cara vai lá com 30 mil e compra 30 mil. Então, ele toca quatro vezes de manhã, quatro vezes de tarde, quatro vezes de noite. Aí foi pegando todas as músicas desse cara. Tanto que agora é isso. É. Por isso que inventaram. Mas, Claudinho, eu queria voltar ali. Não sei se a pergunta do Caramês foi respondida. Foi uma pauta sobre Floresta Aurora em 1974, 5, por aí. Não. Não sei se... Não era o pessoal do Floresta. Não era uma pauta do Floresta. Era o pessoal que... Não, não. O Caramês disse que foi... Ah, foi o primeiro baile... O Caramês desceu no primeiro baile funk feito aqui. Foi para o Júlio First. E até tem uma história gozada. Porque o Júlio é branco. E ele fazia aquela voz de negro e ninguém conhecia o Júlio. Aí os caras foram contratar para aquela satélite de prontidão, essa sociedade. Isso aí também tem uma confusão. Atenção, pessoal. Satélite é uma sociedade, prontidão é outra. Quando se juntou as duas, que virou satélite de prontidão. Não é porque eu ficava pensando que sempre existia o satélite de prontidão, não. Mas voltando. E aí eu ficava nesse círculo desses bailes. Aí o Júlio, quando entraram na rádio para contratar o Júlio para fazer um baile no Floresta Aurora, que foi o baile que... E qual era o som que tocava lá no Floresta Aurora? Era funk. Sou, sou, funk. Foi o baile que tu foi, foi no Floresta. O Júlio. Aí o Júlio diz, pá, Claudinho, como é que eu faço? Eu digo, pega duas black, bota de vocal aí para fazer contigo. E enterra um chapéu, que ele enterrou um chapéu na cara. Porque os caras se apavoraram. Porque o Anelli estava na mesa e ele perguntou, cadê o Júlio Brau? Ele disse, está no banheiro. Júlio Brau. É, Júlio Brau, está no banheiro. Aí os caras esperaram. Aí eu lá olhando, os caras esperaram. Na Continental isso, na Rádio Continental. E aí eu sabia que ia dar essa coisa. Quando o Júlio saiu do banheiro, ele disse, tá, e o cara não sai do banheiro. Eu digo, é esse aí, o Júlio. Mas é branco. Foi bem assim o grito do cara. Mas é branco. Eu digo, é, mas vocês não sabiam. Não. E agora como é que nós vamos fazer o baile? A gente já anunciou, estávamos com ingressos vendidos. Que ele era o maior ibope, né? Eu escrevi isso. Na Ponta da Agulha tem essa história. Tem o livro, né? Tem o grande livro. Tem essa história do Júlio. Do Júlio. Aí o Júlio foi com o chapéu e disse, ah, o baile foi uma loucura. E o cara mesmo fez. Só que o Bira trabalhava também, o meu cunhado. E o Bira tinha um black power. Lembra? Aí no outro dia, teve, não sei quem foi, não sei se foi da Folha da Tarde. Tinha a Folha da Tarde, tinha o Correio, Correio Mais Domingo. Não era zero, não sei. Teve um cara que botou a foto do Bira dizendo que era o Júlio Brau. Porque isso aí gerou... É, porque, para não botar que era... E o Bira estava na picada. Ele falava e o Bira operava. Isso aí gerou, inclusive, na época, começou a formação de um comportamento dos negros em Porto Alegre, que se encontrava lá embaixo, na rua da praia, usava sapato, plataforma, calça, boca de sino, o pente, aquilo que fazia. Eu usei black power na TV Difusora. Eu fazia comentário na TV Difusora, eu usei black power. Depois usei um boné. Quem me botou o nome de Claudinho Pereira foi Joareto Fonseca. O racismo... Que era o Claudinho da Macumba. Olha, Claudinho da Macumba. Porque eu tinha uma boate chamada Macumba. Claudinho da Macumba, Claudinho do Encoraçado. Claudinho disse, pô, Claudinho, vamos botar Claudinho Pereira. Eu digo, ótimo. Daí ficou... Escuta, falando, voltando à música negra em Porto Alegre, tu falasse antes dos clins, dos brasas. Viz que morreu o Luiz Wagner agora faz pouco, né? Meu querido amigo, morreu. Eu ia dizer... E ontem eu estava até caído que morreu o Capô também, né? Eu fiz dois filmes com o Capô. Eu, o Capô, há 40 anos, uma amizade. O Capô se foi. Uma loucura. Fala do Luiz Wagner. O cara que criou o cinema marginal em São Paulo. Ele veio do cinema marginal de São Paulo. Fez Profeta da Fome, O Jogo da Vida. Ah, o Capô... Eu fiz com ele dois filmes. Eu fiz o princípio e o fim do livro do Josué Guimarães e fiz o Nervos de Aço, agora há pouco tempo, como produtor dele. É que a gente, né, Fischer, fala muito de rock gaúcho, essas coisas todas, mas houve um movimento, o Luiz Wagner, o... A gente tinha os Jetsons, os Boinas Verdes, um monte de coisa que foi antes de rock e que era uma coisa comportamental na cidade, né? Leleco Telles. Então, é isso que eu quero que... Leleco Telles, que é o pau-brasil. Leleco Telles. O outro que eu não estou me lembrando o nome agora, que veio agora há pouco tempo. Bedeu. 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 Mas tem outro também, que eu não vou me lembrar o nome de todo mundo. Mas Bedeu. Foram os que fizeram o Samba Soul também. Que hoje em São Paulo não foi São Paulo. Foi criado aqui. Eles foram para São Paulo depois. Até chegar o ponto de eu fazer o Rock Glen do Sul. Ah, fala disso. Como é que foi esse evento? Isso foi terrível. Foi bacana. O André Midani me chamou para ver um show na Praia do Pipino, que era aqui de abelha, não sei o quê. O André Midani é legal contar para quem não sabe. Era um grande produtor, né? Era um dos maiores produtores brasileiros. Era de gravadores. A gente chamava André Sidani. O cara que inventou o jabá no rádio. Descobri no livro do Nelson Mota hoje. Fui ao banheiro, peguei o livro do Nelson Mota, mas o Nelson Mota pagava o Chiquinho da Odeon e a Carme da Poligrã para dizer o que ia sair. Eles eram os caras do jornalismo. Eles que mandavam as notícias e faziam os releases. Ele disse, não, eu pagava o Chiquinho para a coluna dele no Jornal do Brasil, que ele teve a coluna, né? Também era jabá, que aprendeu com quem? Com o André Midani. Mas e aí conta do Rock Grande do Sul, aí? Aí o Rock Grande do Sul já tinha acontecido o Rock de Brasília. Já tinha acontecido o Rock de Rio de Janeiro. Já tinha acontecido o Rock de São Paulo. Nós aqui, que são verdadeiros roqueiros, porque o frio é roqueiro, né? Não tinha nada. Aí eu fui na gravadora BMG, falei com o Tadeu Valério, eu digo, Tadeu, vai lá para casa, fica lá, ficou 15 dias na minha casa, vai lá para casa, que tem uma turma lá que é legal tu ver. Me manda as fitas. Eu digo, não, manda as fitas, cara. Tu sabe que isso não funciona. Fica um balai de fita lá. Cada gravadora tinha um balai de fita que ninguém escutava. Eu digo, não, vai lá, que vai ter um show agora do... Como era o nome do... Rock Unificado. Unificado. Vai ter um show do Rock Unificado. Esses artistas que eu quero te mostrar vão estar aparecendo lá. Vamos lá para ver. Daí ele ficou lá em casa e nós ficamos vendo. Eu não ganhei um tostão para fazer esse disco, porque ele era o produtor e a coisa não podia pagar dois produtores para um disco só. Mas pagava o Jabá. Eu quase não fiz o disco. Daí a preta chegou e disse para mim assim, tu vai judiar dos garotos por dinheiro? Pô, ela bateu na pleura, né? Aí eu digo, não, não, eu vou fazer. Eu fiz de graça. Não ganhei um tostão com aquele disco. E meu nome nem está na capa do disco. Aí chamei ele, mostrei as bandas e começamos a fazer. O primeiro que a gente assinou o contrato foi em Gênesis do Havaí, na minha casa, ali na República. O replicante foi no... O replicante não queria assinar. Aquela coisa... Ele dizia que era pau de seba. É muito futuro. Ele dizia que era pau de seba. Pau de seba é o seguinte. Pau de seba é feito da seguinte maneira. Tu reúne todas as músicas. A que sair, tu grava e a outra, tu manda... A que fizer sucesso, tu vai dar a outra, tu manda embora. Só que o meu contrato com eles, que para mim fazia a produção, tu vê, tinha contrato com eles e não tinha grana. Fazia a produção, eu disse, eu faço, se cada um sair um disco, não for pau de sebo. Mas aí o replicante achava que ia ser um pau de sebo. Eu digo, mas não é um pau de sebo. Vai ser cada um um disco. Aí assinaram, pediram meu coisa, a gente assinou, assinaram o contrato. Onde é que eu assinei o Garoso da Rua? Na tua casa também. Foi o terceiro contrato. Foi o terceiro contrato, foi lá em casa. Aí comecei a assinar, bolamos o disco, eu digo, o disco está aqui. Precisei fazer lobby com o Claudinho, senão não ia rolar. Quando o disco está quase pronto, a preta veio e disse assim, vocês não vão botar a modernidade aí? Eu digo, bom, mas modernidade, mas rock é moderno? Não. Eu digo, quem é? Bota o Defala. Passar a preta, hein? A preta é tudo. Bota o Defala. Aí eu digo assim, o Defala, preto? É o Defala. Escuta o Defala. O Defala é diferente, é uma coisa, parecia Prince, pareciam umas coisas, umas misturas. Eu digo, não, ela tem razão. E o Defala que está aí até, fez um grande sucesso depois. Ele é uma figura também, o Educar é uma figura. O Educar apareceu lá em casa com uma tampa de banheiro presa no pescoço, uma gravata borboleta, uma saia curta e cuturno. Foi assim que ele se apresentou lá em casa. É legal que criou, sem mais de rock gaúcho, ela colou fora do Rio Grande do Sul. É, o nome não fui eu que dei. Eu não gostava do nome, rock gaúcho. Quem deu foi o Tadeu, Valério. Mas o... Rock Grande do Sul. Rock Grande do Sul. Rio Grande do Sul do rock, uma coisa assim. Mas eu gostei, depois eu gostei do nome. Eu vi que o nome era muito óbvio, mas era bom. Porque o que os caras diziam? Ó, tem uma banda aí, tem o rock gaúcho aí, tem umas bandas do Sul aí, vamos ver em São Paulo. Eles falavam assim. Eles lotaram o público assim. Falando é... Mas o dia... Ô Claudinho, deixa eu... O dia que eu fui no Rio de Janeiro e eu vi... Zulema Pontal, pode ser? Tocando. Lá em casa continua, mexendo o saco. E aí a Rádio Cidade... Eu digo, olha, essa é a música. E a gente tocou na Rádio Cidade. Foi o maior sucesso, lembra? Foi o maior sucesso. Mas isso aí, Fischer e Cláudio, foi uma grande confusão. Porque os guris também não estavam acostumados com essa coisa de sucesso, de tocar no rádio. É, é. Enquanto os baianos, que tinham camisa de Vênus, Marlevolto, Brasília... Tu tocava no rádio. Já estavam a mil por hora. Para Lamas já era sucesso, todo mundo. E aí a gauchada chegou, de faca na bota, e foi uma grande confusão por isso. Porque a gente não se entendeu direito com essa coisa de sucesso, que é uma característica nossa, também, do Rio Grande do Sul. O cara começa a fazer sucesso, dá problema. Os outros comemoram e aproveitam. E nós não. Falando nisso, Claudinho, Claudinho, quero uma teoria tua. Nós entrevistamos aqui, já para a revista Parênteses, o Bebeto Alves, o Nelson Coelho de Castro. E nós sabemos de outras histórias também, do Ney Lisboa, do Vitor Ramil, dessa geração, digamos, da MPB aqui no Rio Grande do Sul. E eles todos contam histórias, por motivos variados, histórias de bloqueio, de insucesso, quando tudo parecia que ia dar certo, de investimento que as gravadoras até chegavam a fazer, mas depois, sei lá, desistiam. Eu queria te perguntar, qual é a tua visão sobre isso? Por que esses caras não são, assim, os Ednardo, os Belchior, os Caetano Veloso? Porque vieram numa época que era 90% de música estrangeira e só 10% de música nacional que tocava à noite. As pessoas se esquecem disso. Nós tivemos aqui 10 anos de música estrangeira, quando não era italiana, te lembra? As italianas mandaram no rádio, os boleiros mandaram no rádio, depois a música pop internacional mandou no rádio, então só tocava música brasileira lá à tarde. Começou por isso que a Rádio Continental se transformou numa grande rádio, porque ela acreditou nos caras daqui e ela misturava com os caras daqui. Esse foi o grande lance da Continental. Vou inverter a pergunta, Claudio. Você acha que o estilo de música desses caras que tem alguma coisa de peculiar, será que se é por causa da Milongo, por causa da Água do Guaíba, será que essa música não teria chance de ser assim assobiada por todo mundo, entendeu? Em São Paulo, em Salvador, em Recife? Teria chance com o Tia Guri, porque era o que se aproximava mais do povão. Sabe como é? É isso. Porque quando veio Ney Lisboa, começou, Ney Lisboa fez um grande público e tem um grande público, porque ele foi diferenciado da época. E o, por exemplo, é um artífice das palavras, é o Nelson Coelho de Castro. O Nelson Coelho de Castro trabalha muito com a palavra. Ele é genial. E aí eu botei ele, ele está me devendo um disco, ele e o João Bosco. Eu apresentei os dois, os dois começaram a fazer um disco na casa daquele cara que era diretor do Cojornal. Trindade. Osmar Trindade. Na casa do Osmar Trindade, eu juntei, está aí o Nelson para contar, o Nelson Coelho de Castro e o João Bosco. Fizeram uma música que está interminada é maravilhosa, mas não terminaram. Sabe? Eram essas coisas que tinham. Você tinha que fazer esse casamento para poder chamar a atenção. Sempre é um negócio de chamar a atenção. Te respondi bem? Me respondeu bem, não, é isso aí. Eu quero ouvir o Claudinho teórico, o Claudinho pensador da música. Mas é isso que eu estou dizendo. O que você estava falando, para pegar o Engenheiros do Havaí, que fez um baita sucesso no centro do país, mas também, olha, eu acho que pouca banda do rock brasileiro apanhou tanto da imprensa paulista. Claro, claro. Conta o Engenheiro do Havaí. Claro. Mas ele apanhava da imprensa, mas o público ia. Tem essa coisa. Fale bem ou mal, mas fale de mim. É essa mesma coisa. É por aí. O público ia. Não tinha esse negócio. E nenhum de nós, depois também. O Glauber que dizia para mim, o Glauber de Casas Claudinho, o jornalista, crítico de cinema, adora filme ruim, porque ele descobre uma coisa no filme, aí ele bate naquilo, o filme vira bom. O que você ouve em casa, assim, domingo? O que é teu som, assim, hoje em dia? Hoje em dia, hoje em dia, eu estou escutando muito uma música brega que eu tenho, eu quero fazer nesse filme, chamado Boate Azul, que é um filme brega mesmo, brega mesmo, mas com sentimento. Esse filme vai arrebentar da bilheteria, não sei como é que é. É o caso dos irmãos do Francisco lá. Mas aí é o quê? Brega Raiz. O que é o Brega Raiz? Brega Raiz. Brega Raiz, sabe quem é? É o... Como é que é? O garçom... O Reginaldo Rossi. Esse é o Brega Raiz. O Reginaldo começou cantando rock, depois que ele foi para os Brega Raiz e tudo. Ele era um grande cantor de rock dos programas e tudo. O Brega Raiz é ele. O outro grande brega é o Falcão, né? Humorista. São os grandes Brega Raiz. Mas tu ouve isso, sim. É isso que tu ouve para te divertir? Não, não. Eu escuto sério tudo. Eu gosto de escutar sério tudo. Tu não gosta? Que tipo de song que tu não curte? Não tem. Eu curto tudo. Claudinho, eu tenho uma pergunta para a gente perguntar. Porque ela aqui, eu vou te falar uma coisa. A música depende... Desculpe, bicho. A música depende do teu estado. Tu acabou de brigar com o teu amor. Tu entra no carro. Está tocando a maior música brega da história. Parece que foi feita para ti. Não é verdade? Isso é a maior verdade que existe. Então, música é estado de espírito. Uma rancheira às seis da manhã e um blues à meia-noite. Troca para tu ver como fica diferente. Não é? É isso. Claudinho, eu tenho uma... Quero botar um outro assunto aqui para a gente desminuçar um pouco que é a tua... A tua migração... Não foi bem uma migração, mas, enfim, a tua passagem para o mundo do cinema, da produção audiovisual. Como é que aconteceu isso? Deixa eu te explicar. Essa família que me criou tinha uma tia, a tia Helena, que era casada com Teodoro Lorgos, que é o pai do Lorgos, aquele que eu falei para vocês, que era o fotógrafo da Passa Nova, o Paulo. É o pai dele. Criou a primeira banca de revistas estrangeiras de Porto Alegre, que vendia Buda, aquelas revistas todas estrangeiras. E ele era casado com a tia Helena. Se separaram e a tia Helena foi morar com a madrinha. E ela era atriz, contracenava com o Valmor, até hoje, até hoje não, porque o Valmor morreu. Ele me chamava de Mardame Hortense, porque eu ia com ela para o teatro para acompanhar ela. Nós morávamos ali na Tomas Flores, subia, e eu ia para o Leopoldina com ela. E eu ficava todas as vezes lá na coxia vendo como se desenvolvia a coisa. E isso foi me dando... Ela disse que eu cortava a caixa de papelão, botava os bonequinhos com a vela dentro para transar as sombras lá, não sei o quê. Eu acho que daí veio. Quando começou o negócio dos negros, eu fui chamado pelo Urbim e pela Alice, que era tudo temática negra, bota o Claudinho. Então, eu fiz o Príncipe Negro, eu fiz o Cabo Toco, eu fiz mais de 50, 60 documentários com essa temática. E fiz outra coisa que ninguém sabe. Uma vez, não era Alice Urbim, era a que estava no lugar da Alice, Vera Zilho. Vera Zilho era a diretora da EBS TV. E um dia eu entrei na sala dela e disse assim, Claudinho, tu que está sempre com a música, por que a gente faz o carnaval e os caras não cantam as músicas daqui que nem no Rio? Eu digo, é óbvio, porque até aqui tu bota as músicas da Globo. Tá, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer os clipes da escola de samba e misturar com os da Globo. Porque daí tu vai ter os caras cantando na Avenida o samba. Senão, tu não vai ter. Ah, é? Então, tu começa a fazer os clipes. Daí eu me ralei. Fiquei eu fazendo aqueles clipes, que até hoje é feito. Os clipes começaram comigo e a Vera Zilho lá. Então, a temática negra eu fui colocando dentro da RBS. Com os documentos. E depois tu tivesse já uma pegada mais autoral mesmo, de ideias tuas. É, autoral. Não, quando a Globo me... Eu fiz um Criança Esperança, daí a Globo me chamou porque eu fiz uma coisa que a Vera Zilho, quando eu entrei na sala, ela estava furada comigo. A Globo vai detestar isso porque eu queria enquadrar os quadros bonitos de Porto Alegre e não enquadrava. Então, eu quebrei. Então, no livro, os televisionários me botaram o meu apelido O Homem que Entortou os Prédios. E eu entortei todos os prédios de Porto Alegre que aquilo depois criou um um jeito de fazer os prédios. Eu fiz tudo diferente, entortaram, entortaram, aí me chamaram de só a pá, a pá. E qualquer coisa que tinha que fazer para a Globo, eles me chamavam para mim e fazer prédios. Aí foi a minha entrada que eu já fazia cinema antes com o Capô, com essa turma toda. Quer dizer, eu fui amigo de Capô. Capô é o Maurício Capovila? É, o Maurício Capovila, né? O Capô é o apelido dele. Mas antes da RBS, teve a TV Guaíba, né? Não, eu fui produtor na TV Piratini, do programa Agenda do filho do... Aí foi a formação. Hernani Bess. Hernani Bess. Rafael. Rafael Bess. Nós fizemos um programa na TV Piratini chamado Agenda. Ali comecei na TV. Depois eu fui para a TV Difusora. Fui produtor do Porto Visão, daquele programa tudo. Depois eu fui ser diretor na TV Guaíba. Fiz o Cliptonita, o Via Vídeo, o Guaíba Feminina, aqueles troços, tudo. Depois que eu fui... Ali foi a origem das coisas, Tânia Carvalho... No Porto Visão. Porto Visão foi um programa fundamental. Foi o divisor de águas em Porto Alegre. que não existia. Ao meio-dia passava desenho animado na RBS. E aí eles bolaram esse programa e foi feito. Ali eu produzi. Era a Tânia Carvalho. Eu era o produtor de plantão. Não via ninguém, não sei quem. Eu produzia a Tânia, produzia o Dauti, produzia a Milka, fui muitos anos produtor da Milka quando eu tinha o programa lá. Essa turma toda eu produzi ali no Porto Visão. Ali que começa o meu negócio. Mas cinema, sabe por que eu não fazia cinema? Porque você tinha que vender a casa ficar devendo para fazer cinema nos anos 50, 60 e até 70. Quando a televisão começou a fazer a metade do cinema, eu fui para dentro da televisão. Foi isso. Por causa da preta. Porque a preta disse assim, olha aqui, tu vai ficar a vida inteira sendo discotecário, que não era DJ, era discotecário. Tu vai ficar a vida inteira sendo discotecário e não vai ter nada de carteira assinada, nada de uma coisa. Tu está com as apostas de cinema, televisão, não sei o que. Entra nisso de cara. Entra nisso para nós ter uma renda. Porque isso aí vai acabar. Olha, aquela minha casa lá que eu tenho foi feita de festa. Porque ela cortou tudo. Eu pegava assim 12 fitas na locadora de vídeo. Todos vocês fizeram isso. Via duas para o fim de semana e pagava as outras. Não era verdade? Então, a gente está cortado. É, a gente não sei porque a gente levava cinco, seis para ver os filmes de semana. Via um, dois e pagava aqueles troços todos. Aí, ela descortou as fitas, cortou isso, isso dá tanto saco de cimento, isso dá tanto de jantar. E ela fez a casa sozinha. E eu resmungando. Porque eu não queria deixar que eu almoçava fora, jantava fora. Sabe aquele negócio? Eu não queria deixar isso. E ela não tem que deixar tudo isso, senão nós não vamos ter a nossa casa. E o banco fica de dono da casa. E ela fez a casa sozinha. Tu nunca teve vontade de sair de Porto Alegre, Caldinho, trabalhar fora daqui, morar em outro lugar? Eu, o Jôncio e o Lupicino. O Jôncio também. Por que essa opção? Não sei, eu não gostava dos outros lugares. primeiro eu queria saber como foi a ideia de escrever um livro de memórias e qual foi a repercussão? Se foi o que tu esperava? Se veio gente contar história? Enfim, como é que foi a repercussão do primeiro livro? Eu estou que nem o Gabriel Garcia Marques. Eu estou apanhando para fazer o segundo. Sabe por quê? O primeiro livro saiu e foi indicado pelas associações de escritores gaúchos como um dos livros do ano. concorreu eu, o Gervás e o Tavares. Como é? Fez o... Flávio Tavares. Flávio Tavares. Flávio Tavares. É. Ganhou o Flávio Tavares, claro. Mas só participar deles em 200 livros, o meu ser selecionado e selecionado esses três, eu já me senti. Aí é aquilo com o Gabriel Garcia Marques. Quando tu faz... É bom tu fazer sucesso no teu terceiro ou quarto livro. Porque daí tu faz um de sucesso e tu vende os outros. Agora, quando tu faz sucesso do primeiro, tu não... Ah, mas não é 100 anos de solidão. Ah, mas não é. Está entendendo? É isso. Depois a gente fala do próximo aí que vai sair. Mas eu queria voltar para o primeiro, assim. Tu tinha anotação ou tu sentou e disse, vou escrever as histórias com a cabeça? Eu tenho 40 caixas de caderno escrito. Quando eu morrer, vocês vão ver cada coisa da cidade ali que vocês não vão acreditar que eu não posso contar. O cara mesmo sabe. Lá em casa é um museu, tem de tudo. Filme, tudo que tu puder imaginar, tem. E eu tinha essas histórias, como tem a do outro livro, tudo guardada. São histórias que eu não... Tem histórias que eu não posso contar. Conta uma que tu não pode contar. A gente vai dobrar o teu caixê se tu contar uma que não pode contar. Hoje em dia está tudo liberado. Não, não, mas tem umas que... Não, então... Eu tenho respeito. Claudinho, Claudinho, eu tenho respeito contar uma que tu pode contar, então. Conta uma que tu pode contar, que está nos teus livros, nos teus cadernos. Não, essa vai estar... Vai estar no... No livro ali tem várias que eu nem me lembro. Ah, tem aquela do... Que é famosa, do Ray Charles. O Ray Charles veio para cá no cigarro. Era um show do... Como era o nome do cigarro? Era a Parlamento. Fez um show... Era a Parlamento? Era o show que trouxeram... Trouxeram o... O Ray Charles para cantar nesse show. Aí foi todo mundo. E eu estava fazendo um casamento no Plaza São Rafael. Quando eu saí do casamento veio o cara de Claudinho, eu estou apavorado. O Ray Charles quer tocar o piano. Eu digo, leva ele para o piano. Olha lá. Eu digo, mas cadê o piano? Não, o piano estragou, está no concerto. Indica alguma casa, alguma coisa. Ele diz, só tem um lugar para ele ir. Quem é que está com ele? Não, ele vai pegar um táxi ali com o produtor dele. Manda ir para o Big Song. O Big Song é o que fica aberto até, porque já eram quase duas horas. O Big Song fica aberto até três, quatro horas. Vai para o Big Song. Aí, foram para o Big Song. Eu, na mesma hora, vou para o Big Song. E aí, Charles? Chega lá, ele fala alguma coisa no ouvido do maestro. Quem era na época? quem era na época? Era o garoto. Aí, ele disse alguma coisa para o garoto ali, não sei o que, o garoto saiu e ele começou a tocar. Ele tocando maravilhosamente bem. Dois casais aqui, dois lá e um aqui. E um cara bêbado. Bêbado, mas bêbado mesmo. disse assim, porra, não veio mais nessa merda. Agora, só, aqui tinha música brasileira, agora bota esse negão xaró pensando que é Rechalho a tocar aí, não sei o quê. E era o próprio. E era o próprio. Não, e o segundo livro já tem nome, né? Já tem nome até. O nome quem deu foi a, o nome é a Preta que deu, mas a ideia foi quando a Preta fez a produção, ela e a Angela Flack, da Rosinha de Valença e Nana Caymmi, no IAB. E ela foi lá em casa e a porta lá da Rua da República estava sempre aberta, nunca fechava. Uma vez pegaram o cara lá, o cara chegou e disse assim, Claudinho, Claudinho, eu dormindo umas 10 horas da manhã, Claudinho, Claudinho, trouxe uma fita aqui, eu quero que tu escuta, escuta, escuta. Aí ele disse assim, aí o cara saiu, ele disse, por que tu tá mudando o som de lugar aqui? Eu digo, eu não tô mudando o som de lugar nenhum. Olha aí, as tuas caixas estão desligadas. Os caras estavam roubando as caixas e o som. E quando ele chegou com a fita, Claudinho, os caras saíram. A porta era sempre aberta. Uma vez a gente chegava, tinha brigadiando dentro da casa, a porta estava aberta, a gente queria saber o que que eu não fechava, porque não tinha como fechar. Vinha gente toda. E aí ela saiu e disse assim, essa porta dessa casa é uma loucura, tá sempre aberta, mas eu adoro essa Rua Lilás, que é o Jacarandás, quando cai e a rua fica aquele tapete lilás. E aí a preta bolou. República 138, a porta aberta da Rua Lilás. Esse vai ser o nome. E vai ser casa, sabe por quê? Porque eu li que o da Mata, que eu gosto muito dele, ele escreveu uma vez que escrever livro é como fazer uma casa. Você tem que ter o áudio de entrada, tem que ter os compartimentos. Eu vou fazer, eu digo, áudio de entrada, as histórias do áudio de entrada. Sala, as histórias da sala. Banheiro, as histórias de banheiro. Então eu vou fazer esse tipo de coisa. Fazer isso, esse vai ser o próximo livro. O que que significa para ti escrever? Porque tu fez música, TV, cinema, tá passando agora por essa coisa da internet, mas o que que é escrever? Porque é uma coisa nova e por que que tu faz isso? Ficha. Sim, 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 sim. Ele não sabe disso. Quando eu comecei a ler o Ficha de um livro, e teve um livro que ele fez de uma menina, eu não vou me lembrar agora de tanta coisa, uma menina pobre. Quatro negros? Hã? Quatro negros. Quatro negros. Quatro negros. Cara, aquele vídeo, eu caí de costas. Eu digo, pá! Será que um dia eu chego a esse nível? Não, porque eu sou eu. Eu escrevo sendo eu. Tem muita gente escrevendo e poucos escritores. Isso, na Feira do Livro, sempre foi assim. Claudinho, naquela vez, tu me disse que tu ia adaptar o meu livro, Quatro Negros por Cinema. Estou esperando. Eu não me queria, faltou grana. Tu sabe como é que estão as coisas. Estou brincando, estou brincando. Mas é um belo, mas é um belo. Eu quero. Aí eu comecei a me interessar por escrever com ele, porque eu sempre li. Sempre li muito. Minha preferida é Jardim. me conta uma coisa. O que é? Tu tem algum projeto que está além desse livro? Algum projeto de filme, por exemplo? Eu fiz o encontro dos dois tamboreiros, que era o Giba-Giba. Eu digo, isso aí, o Giba vai morrer. E o Morel já estava com quase 90 anos. Eu digo, o Morel vai morrer e ninguém vai fazer esse encontro desses dois tamboreiros. Então, eu fiz os encontros dos dois tamboreiros. É verdade? Isso está filmado já? Não, escuta. Filmado. Filmado. Está roteirizado, está quase pronto. Filmado, o encontro. Aí eu deixei lá em casa, porque não tinha um filme. Tinha um encontro. Um encontro não é um filme. Tu pode fazer um filme sobre um encontro, mas o encontro não é um filme. Então, eu precisava de um filme. Aí ficou aquilo lá, e eu olhava para aquilo. Eu digo, pá. Aí o Jarese foi lá em casa e o Jarese, pô, isso aí é uma obra preta. Isso aí, pô, ninguém fez isso. Eu digo, é, mas... Aí um dia a preta chegou para mim e disse assim, tu sabia que o filho do Morel é um grande tamboreiro? Eu digo, não. E tu sabia que o filho do Giba Giba é um... Pingo. Hã? Pingo, Borel? Pingo, Borel. Ela disse, ah, então. Aí eu fui para o carameiro, mesmo, temos o filme. Porque é um encontro dos pais com os filhos. Os filhos falando com os pais, os pais falando. Então, agora está lá. O carameiro, não faço mais nada sem o carameiro. O Claudinho tem a memória do Giba Giba, talvez como ninguém. Desde o enterro dele, são várias coisas. Eu gravo tudo. Material inédito, muito bonito. É. E estou pensando nas faquiresas também. As faquiresas. Só o Rio Grande do Sul teve duas grandes faquiresas. Faquiresas são as mulheres faquires. Teve uma que morava em Torres e outra em Porto Alegre. Que foi o grande sucesso. Ou as pessoas não iam ao cinema, iam ver os faquires. Deitado em tábua de prega, ficava sem comer. Mentira, de noite eu saio e fazia um lanche. E as faquiresas daqui são uma maravilha. Aí o cara chegou, me ligou e disse assim, Claudinho, tu conheces as duas faquiresas? Porque ele estava fazendo um livro que fez, que tem aí na praça, as faquiresas do Brasil. Ele fez um livro com todas do Brasil. E essas do Sul eu não conhecia. Então eu mandei para ele os relatos que eu tinha das duas do Sul aqui. E o Belchiora. Claudinho, falar em registro, último registro, tu estava no histórico velório do Lucine Rodrigues? Chegou aí? Não, não me lembro. Porque todo mundo fala que teve uma briga, né? Eu não vi. Eu acho que eu não fui nesse velório. Devia estar no Rio. Como é que era a tua relação com o Lucine, assim? Chegou a conhecer ele mais próximamente? Ô, meu camaradinho, ainda tocando aquelas coisas americanas? Que eu gostava dele. Digo, não, mas eu gosto. Tanto que, pô, a gente fez, eu ia fazer o documentário do Lucine. Aí o Capô, estava eu, o Geraldo Flack, viu como eu não tenho edição, já estou te contando outra história. Estava eu, o Geraldo Flack, o Capô, a Marília, a Preta e a Ângela Flack no Festival de Cinema de Gramado. Até foi uma coisa gozada, que o carro dele era dramático, estragou, e nós tudo bem, ficamos empurrando o carro para ver se pegava. Aí o senhor disse, não, vocês estão estragando, estão quebrando o carro. O cara, nada mais de tanta coisa. Aí eu disse, Capô, Capô, tu sabia que o Lucine dá uma mini opereta? Ele disse, como? Porque todas as coisas são perguntas e repostas. vocês estão vendo aquela mulher sentada ali e, se acaso, você chegasse no meu chatão e encontrasse aquela mulher. Então, é hip hop, é hip hop, que a gente, a Preta estava com o projeto de fazer o hip hop, que é outra coisa, que é outra história. Hip hop é tudo isso. do que que eu estava falando? No piscínio, no piscínio. Não, não, tinha outra coisa. Não, agora... O velório do piscínio. Não, o velório eu não fui. Não, aquele me encontrava. Aí eu ia no batelão, aquele lugar que só podia aplaudir assim, porque senão os caras reclamavam, fechavam a casa. E eu convivi muito com essa turma toda, o Gessé, com toda essa turma. E quando tinha casamento e troço que eu precisava, eu levava essa turma, eu convidava eles para tocar. O do Belchior foi o seguinte, o do Belchior, o cara escreveu o livro, eu li o livro, é um livro filosófico, mas é um grande recorte da vida do Belchior nessa casa. Então nós pegamos o... Ah, agora eu esqueci o nome dele. Para fazer o roteiro, Felipe Boff, que é um roteirista da Globo, para fazer o roteiro, e ele fez um belo roteiro, que começa aqui quando a gasolina era dois e vinte ou dois e quarenta e todo mundo reclamava. Agora é seis e pouco e ninguém reclama. Então, nesse tempo, começa ali, aquela saída para a rua, aquelas coisas, começa ali, e ele passou por meio daquilo para se esconder na casa do cara. E aí, foi na fila, foi na fila. Então vai ser um recorte chamado A Paixão de Belchior, que é ele e a mulher dele, que ninguém fala. Não sei se o cara mesmo e a Cláudia têm mais questões para levantar, porque a gente está meio que se encaminhando para o final da nossa conversa aqui. Eu queria ter, eu tenho uma pergunta final para ti, Cláudinho. Qual? É uma pergunta para tu filosofar agora. Quero saber o seguinte, tem jeito esse país? Tem. Mas tu tem que fazer assim. Quantos anos tu está? Quantos anos tu está? 74. Eu já passei por tudo nesse país. Esse país teve mais de 300, tu sabe disso, revoluções, guerras. É a terra dos inquietos. Isso aqui sempre foi a terra dos inquietos. E acontece o seguinte, se tu pegar os caras lá, pegar todos os caras e dar o celular para eles e dizer assim, entra aí, faz aqui, bota isso aqui. Ninguém não conhece nem o celular deles. Como é que esse cara pode, numa época da comunicação, querer voto impresso, cara? Esse é o maior atraso que eu vi na minha vida. Nós queremos agradecer muito ao Claudinho Pereira, que já foi o Claudinho da Macumba e de outros lugares também. Grande figura, um querido amigo, um sujeito que é uma parte da memória viva da cidade, do Estado e da música popular brasileira toda. Obrigado, cara. agradecendo também a Cláudio da Macumba. Eu que agradeço estar aqui com duas feras, que eu adoro a Cláudio. Te adoro e adoro ela também. Sempre adorei. É isso aí. Meus caros, tchau para vocês aí. Valeu, obrigado por tudo aí. Eu não fui feito para ser levado a sério. Eu não fui feito pra ser levado.